Esteja seguro dentro dos braços do Senhor O Senhor quer te abraçar nessa noite Basta você sentir Esteja sensível à ação do Espírito Santo nesse lugar Esteja sensível à ação de Deus Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim Seu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim Seu passar pelo vale Seu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és o meu descanso Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Se eu passar pelo vale Acharei conforto em Teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Ele te guarda em nome de Jesus Me guarda Em Teus braços é o meu descanso 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 Senhor Jesus, como é gostoso poder declarar Que podemos descansar nos Teus braços Deus, que apesar de qualquer dificuldade Que possamos estar passando Como é bom poder confiar e estar aos Teus pés Deus, Deus, o lugar mais seguro do mundo Como é bom poder declarar, Deus, que nos Teus braços Nós encontramos refúgio, Pai Por isso neste momento, Deus Nós queremos que o Senhor receba esse louvor e este culto, Deus Como cheiro suave até o Teu altar, Pai As nossas vidas estão nas Tuas mãos, Deus Por isso, Pai, fala ao nosso coração tudo aquilo que precisamos ouvir, Pai Porque é este lugar que nós queremos realmente estar Na Tua presença, nos Teus braços, Deus Em nome de Jesus que oramos Amém Amém